Hoje eu vou criar o maior peido do Roblox Não tô brincando, a gente vai criar um peido gigantesco E dá pra ver que o meu peido tá bem fraco É, tá um peido que tá cheiroso por enquanto Isso é bem nojento, sério, é a coisa mais nojenta que eu já vi E aproveita e clica no primeiro link da descrição Porque as camisas do canal estão com 60% de desconto Tem a do emoji, a do creeper, a do videogame, a do sorriso e muitas coisas Então corre agora, antes que a promoção acabe Só dura até dia 27 de novembro, hein? Corre! Mas parece que essa bebida faz eu peidar mais fedido ainda Então quanto mais eu bebo ela, mais peidos eu tô dando Então a gente vai ficar peidando, peidando e peidando Até chegar em 20 peidos Porque aí a gente pode vender o nosso peido Olha lá! Seu estômago está cheio, venda seu gás ou compre um estômago maior Vamos vender aqui e transformar o nosso peido em dinheiro E agora com esses peidões que eu dei Eu consegui muito dinheiro, que dá pra comprar algumas coisas Vamos trocar só esses peidões, pronto Vamos ali na frente, naquele shopping Olha, eu posso dar um super peido Dá pra gente comprar mais comida Mas eu não quero a comida Eu quero ir aqui em upgrades A gente pode dar upgrades no nosso pulo Só que não vale muito a pena agora E nessa loja eu posso aumentar o meu estômago Eu posso comprar comida diferente, um estômago novo E ele é 20, dá pra comprar E eu também posso evoluir de ranking Só que é bem caro Então primeiro eu vou aumentar o meu estômago Dá pra aumentar várias vezes, porque eu ganhei muito dinheiro já Vamos comprar o maior estômago que der Tá ficando mais caro E eu não quero ficar só com esse... Que bebida que é essa? Uma Coca-Cola? A gente pode comprar o leite de chocolate Um café Cachorro-quente É, cachorro-quente já não dá E agora eu tô bebendo um cafezinho E quando eu bebo eu consigo transformar em mais pulos Pera aí Se eu tomar muito desse café e peidar depois disso O meu super pulo vai aumentar? Aumenta! E olha que legal Enquanto eu tô tomando café Eu posso andando e ir pegando mais dinheiros espalhados pelo mapa Tem até um ponto que a gente consegue pular altão E conseguir dinheiro ali em cima Vamos tentar? Ali em cima, tá vendo? Tem um super pulo que eu consigo chegar e pegar o dinheiro Uh, não peguei Vamos pular de novo? Peguei! E se eu vier aqui em cima Eu sou arremessado lá no altão Pra conseguir pegar mais peido Só que o meu peido ele é muito fraco A gente tem que deixar ele bem mais alto do que ele é agora E pra fazer isso A gente precisa continuar aumentando Olha, ali em cima tem mais diamante Se eu consigo chegar lá? Não sei Só sei que eu tô juntando muito dinheiro e muito diamante Pra gente transformar depois em alimentos melhores Oh, peguei muito dinheiro E por que tá falando ali na frente Que o chefe aparece em alguns segundos? Vamos ver Será que é tipo um chefe peido que eu tenho que derrotar? Vamos chegar até lá pra gente ter uma noção se é realmente isso Vai aparecer em alguns segundos Enquanto ele não aparece Eu vou tomando cafezinho e peidando Pra transformar em dinheiro depois Ih, rapaz É um chefão Vamos ver o que eu faço Ah, eu acerto ele E eu taco coisa nele de longe Ah Só que tem um problema Eu não dou tanto dano nesse chefe Então acaba que não vale tanta pena Mas eu tô ganhando dinheiro, cara Olha isso A cada golpe que eu dou no chefe Eu ganho mais dinheiro ainda O único problema é que ele tem muita vida Então acaba que eu não consigo ganhar dele Nem só dá um peidão Tá, vamos continuar atacando esse chefe aqui Por um bom tempinho É, se bem que meu dano tá bem baixo Porque eu tô tacando café nele Então eu acho que eu vou sair daqui O dinheiro que eu ganhei Eu ganho depois que eu saio? Ah não, eu perco o dinheiro Tudo bem Chegou a hora de ir na loja de novo Porque eu já consegui Muito dinheiro Muito peido E muitos diamantes também Primeiro de tudo Vamos transformar aqui o nosso peido Em moedas Tô com dois mil agora E agora a gente pode vir aqui na loja E aumentar mais ainda o nosso alimento Ó, eu vou comprar um cachorro quente E vai liberar outros alimentos O hambúrguer Sorvete Que é muito gostoso E tem a pizza Só que a pizza é mil e novecentos de moedas E eu não tenho isso ainda Então vale a pena Vamos ver agora com o nosso sorvetão Quanto de peido que eu vou tá ganhando Olha isso Eu ganhei um dezoito de alimento A cada vez que eu como É, alimento não né Dezoito de peido E o meu super peido Tá aumentando cada vez mais Isso é muito bom Só tem um problema Quando eu pulo aqui Eu não consigo chegar tão longe da ilha E se eu pular de novo Ah, não dá Meu período tá muito baixo Talvez esse outro bust A gente consegue chegar lá Vamos ver Opa, cheguei na primeira ilha Quase Vamos tentar de novo então Pula e peida Ah, e falta muito pouco É, a gente vai ter que se alimentar bem mais Pra conseguir mais dinheiro E com o dinheiro que eu vou conseguir Eu troco por alimentos Vamos vender de novo então O que a gente conseguiu E eu já tô com três mil De moeda de novo Já dá pra gente liberar mais alguma coisa E agora eu compro estômago alimento Não, eu acho que eu vou comprar um alimento Dá pra gente comprar agora uma pizza Uh, e depois tem como comprar um taco Mas agora eu vou ficar me alimentando de pizza Porque a pizza, ela dá muito peido Chega até engraçado falar isso Mas é verdade E tá vendo aqueles diamantes que eu juntei? Se eu vier aqui Eu consigo trocar aqueles diamantes por upgrades Dá pra aumentar o nosso pulo Só que eu preciso ter cinco mil de dinheiro Ah, não é diamante É com pulo mesmo Então eu tenho que descobrir O que eu compro com esse diamante se eu conseguir Ah, já descobri A gente pode comprar pets O nosso primeiro pet é do 250 Então eu vou continuar me alimentando E vou atrás de pegar mais joias Ali na frente tem um tanto pra gente estar pegando Vamos pegar uma aqui parada Outra parada E mais uma Olha que legal Aqui se eu posso pegar joias Olha a impressão minha Ah, aqui se eu a gente briga Pra virar o rei da joia Sabe pra lá, cara? Eu quero brigar não Pronto, já deu pra gente juntar uma boa quantidade de joia Dá pra gente ir lá comprar o nosso primeiro pet peido Se bem que se eu juntasse mais um pouquinho Daria pra comprar dois É, eu acho que eu vou juntar dois Vamos só passar aqui por esses aqui Pegar mais joiazinhas Por esse também E por esse outro E se eu chegar lá em cima A gente consegue pegar 900 de joia Só que eu preciso ter meu pulo bem mais alto Então é isso que eu vou fazer A gente vai comprar o nosso primeiro pet de 950 Vamos comprar? Porque ele não é tão caro não Tomara que venha um pet bom logo de primeira E venha um gatinho É, tomara que ele seja bom Dá pra comprar mais um Eu acho que aquele gato não é tão raro Tomara que esse seja Ah, e o urso também não é tão raro assim não Mas se eu vier aqui Eu consigo equipar os dois Eles estão equipados E eles evoluem de nível também E multiplicam o dinheiro que eu ganho E o diamante que eu ganho Pera aí, então vai ser melhor Então todo esse peido que eu juntei Será que vai ser multiplicado agora? Uh, foi muito multiplicado Eu ganhei 8 mil de dinheiro Isso é bom Isso é muito bom Eu posso ambientar o nosso pulo Aqui agora Pra duas vezes E liberou o terceiro Só que é 30 mil É muito caro Então agora Quando eu for pular Eu consigo pular duas vezes Caraca Muito peido Então talvez agora Eu consiga chegar até ali em cima Será? Vamos tentar chegar lá Eu tenho dois pulos pra ir até lá Vamos pegando enquanto isso também As esmeraldas E as moedas E vamos tentar chegar até ali em cima Enquanto eu tenho meu alimento Vamos dar o primeiro pulo E o segundo pulo Eu acho que dá Pulei a primeira vez Segunda Vamos lá Primeira vez Segunda Uh, falta pouquinho Eu vou ter que ter o terceiro pulo Pra conseguir chegar até lá Não dá ainda Bom, enquanto isso Eu não tenho o que eu fazer Só conseguir transformar moedas Em dinheiro pra gente Eu já tô com 9 mil Dá pra comprar um alimento melhor Se eu não tiver errado Dá pra eu comprar um taco Muito bom Uma torta carregada Essa torta tá parecendo ser bem interessante Porque ela dá muito gás Essa aqui já é cara Então não dá Já o estômago Eu não consigo comprar mais Vamos ver como é que essa torta se sai Será que ela me alimenta bem? Ela me dá 40 de peidos por segundo Já tá muito bom Vamos testar o negócio agora Com esse pulo que eu tô Eu consigo chegar até a próxima ilha? Consigo E até aquela outra dali Eu consigo também? Consigo também Uh, isso é bom Eu acho que eu posso subir no de ilha Tô com dois pulos mesmo Será que consigo chegar até aquela ilha dali da frente? Vamos ver Dois pulos Ui, quase Foi por pouco, hein? Vamos passando pelo mapa enquanto isso E juntando algumas Algumas joias E também moeda Pra gente comprar um novo alimento E mais espaço no meu estômago já já Porque eu tô comendo muito Só que ainda Tem muito trabalho a se fazer Eu quero ter o maior perdo de todos Olha só E parece que a gente pode ir pra outras ilhas Vamos dar uma olhada nessas ilhas Pra ver se elas são boas? Temos várias ilhas daqui Só que eu acho que pra conseguir comprar elas A gente precisa E sair em outro nível Porque eu sou novato por enquanto Vamos ver essa primeira ilha Que eu preciso ter Ah, eu tenho que descobrir a Skybridge Lá em cima Eu tenho que chegar lá no topo? É, vai ser uma tarefa meio complicada Mas eu acabei de ver aqui Que dá pra gente conseguir um pouquinho de joias aqui Beleza E agora eu tô com duas mil joias Então enquanto eu tô me alimentando Vamos continuar andando pelo mapa Até lotar totalmente os meus peidos que eu tenho Porque eu tô com seis mil Se bem que dá pra comprar outro pet Até a gente ter chance de vir um pão, hein? Na verdade, dá pra comprar o pet mais caro Que é esse iniciante Imagina eu pego esse pet iniciante E venho raro Eu dei muita sorte E venho em comum Já é melhor do que o comum do outro Dá pra equipar ele O que ele dá? Ele multiplica por 2,7 O meu dinheiro E também os diamantes que a gente ganha Tá começando a ficar muito bom E olha ali em cima Parece que ninguém é o rei da joia Será que se eu chegar lá E eu começo a ganhar joia Só pra ficar ali em cima? Parece ser bem interessante E olha que beleza Acabou de encher o meu estômago Eu acho que eu vou vender Todo esse dinheiro que eu ganhei E agora eu tô com 20 mil de dinheiro Dá pra comprar muita coisa Com esse dinheiro que eu acabei de ganhar Primeiro de tudo A gente vai comprar outros alimentos Pra eu conseguir encher o meu estômago mais rápido Chegamos na melancia É, a barra de chocolate é mais cara E o estômago é 5 mil Eu acho que eu vou comprar esse estômago aqui, hein Que eu vou ter mais espaço no estômago E vou encher mais rápido também Agora que eu tô com a melancia Dá pra gente se alimentar com ela E a melancia, ela sobe 50 do meu estômago É muita coisa E enquanto eu tô me alimentando Vamos subir aqui nesse castelo Pra ver se eu consigo virar esse rei da joia O que eu ganho virando esse rei da joia? Ah lá, eu sou o rei da joia por enquanto Eu tô ganhando joia? Ah, eu ganhei duas joias só pra ficar aqui Caraca, isso aqui é muito bom Mas dois joias é pouquinho, pra falar a verdade Eu acho que nem vale a pena Bom, eu acho que eu posso ficar... Ah, é, pra eu ser rei da joia tem que ficar lá em cima Então não vale muito a pena não Porque uma caixa dessa que eu pego, olha isso Já dá 200 de joia Então não vale muito a pena ficar lá não, tá? Legal, eu tô pensando agora em juntar dinheiro Pra conseguir comprar o terceiro pulo Porque assim a gente consegue chegar até no topo Dessa ilha pelo menos Ou talvez a gente já consiga Vamos testar? Pra chegar ali primeiro tem que vir aqui nesse boost pra gente E pra essa primeira ilha Agora a gente vai pra essa outra aqui do lado Se bem que eu posso até pra essa Eu acho que dá pra chegar até ali em cima Tô confiante Tá, vamos pular de novo pra essa ilha daqui Vamos pra aquela outra que dá um boost Uh, boa ilha Ih, a gente vai descobrir outra ilha Tá, vamos chegar pra essa Eu posso pular pra essa outra E tá muito longe de chegar até o teto? Não Tá bem perto pra falar a verdade Só que eu vou pra outro lado agora Porque tem outro boost ali em cima, tá vendo? Então meio que vale a pena eu chegar até lá Isso sim eu consegui chegar até lá, né? Deu! Deu pra chegar Não, eu errei! Ah, não! E eu tô quase chegando lá de novo É ali na frente A gente tem que acertar o pulo Dessa ilha primeiro Que é essa mais baixinha E a gente consegue chegar lá Vamos com calma Porque a pressa é inimiga da perfeição Aê! Chegando nessa ilha daqui A gente consegue ir pra essa outra Uh, não consegue É, desisto Eu acho que eu não vou tentar chegar agora lá não Eu vou comprar um outro pulo que é mais fácil Se eu tiver três pulos Eu tenho certeza que a gente consegue chegar Vamos vender então todo esse pedro que a gente conseguiu Pra ver o tanto de dinheiro que eu vou tá ganhando Eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro agora Ganhamos 22 mil de dinheiro Se bem que eu posso comprar mais alimento, hein Hum, eu acho que eu vou fazer isso Vou comprar outro alimento Dá pra comprar esse daqui que é 13 mil E o próximo é 9 mil É mais caro Então eu vou juntar pra comprar aquele outro alimento Agora eu tô comendo uma barra de chocolate do Roblox Que tá parecendo ser bem gostosa Já que eu não tô fazendo nada Enquanto isso, vamos tentando chegar até o topo Porque eu acho que dá Se a gente pular certinho Porque tem lugares que eu consigo chegar já Com dois pulos Dois pulos é muita coisa É só eu saber pular certinho Que a gente consegue chegar Vamos devagarzinho Um pulo pra cá Um pulo pra lá Sem pressa Pega o bush Vai pra essa outra ilha daqui E tô aproximando do topo Agora a gente pode ir Pra direção de cá Que tem essa ilha daqui perto E eu acho que a ilha mais perto Pra gente ir É realmente essa daqui de cima Só que eu não tenho certeza Se a gente consegue chegar lá Dá pra chegar Dá pra chegar Eu tenho que só pular certinho Vamos dar o primeiro Pera aí Tá, vamos pular certinho Ai, bati a cabeça Já tô chegando no máximo de alimento Eu vou encher meu estômago Agora dá pra gente vender E eu tô com 47 mil de moedas E pra eu conseguir chegar no topo Dessa ilha Eu vou comprar o upgrade final Que vai ser o nosso terceiro pulo Agora eu tenho 3 pulos de peido Sério, eu gastei muito dinheiro com isso E pra eu recuperar esse dinheiro mais fácil Eu vou vir aqui e vou comprar É, eu vou comprar um estômago Eu acho que é melhor do que comprar Um outro alimento que eu não tenho Agora enquanto eu como essa barra de cereal Eu tenho 3 pulos pra chegar até o topo Então pra começar Vamos testando aqui os nossos pulos Nossa, 3 pulos é muita coisa, hein, cara Dá pra chegar bem longe com 3 pulos Nossa, bem que eu posso chegar E ir bem mais rápido até o topo, né Pra parar pra pensar Tipo que eu posso chegar Ah, não, tem que saber certinho onde eu vou Vamos pra esse lugar aqui primeiro Ó, nem usei os 3, já cheguei Tá, agora eu posso ir pra onde? Pra lá Porque tem um bush A gente pode... Olha isso, 3 pulos é muito rápido Dá pra chegar até aqui Já passei do meu recorde Eu não tinha chego aqui antes Agora vamos pra que era outra ilha Eu acho que dá pra chegar com 3 pulos Deu pra chegar tranquilo Tem outro bush ali do lado Já bora pegar ele Com 3 pulos de novo Uh, tá, esse aqui ele dá pulo E vai pra cima, é pra cima Tô quase chegando na ilha Tamo muito perto Deu pra ver ela daqui Só que com esse pulo Eu não vou conseguir chegar Então vamos ir pra outro lugar Um pouquinho mais perto Cheguei até aqui Beleza Agora se eu pular 3 vezes Eu acho que consigo chegar na ilha E cheguei Vamos pegar aqui um pouquinho de gema E a gente descobriu a Sky Bridge, cara A gente pode ir pra outra ilha Que legal Chegamos na primeira ilha diferente Agora a gente pode tentar chegar na próxima Com esses 3 pulos Eu acho que eu consigo chegar até mais longe Pra falar a verdade, hein Tá, vamos pular pra cá A próxima ilha tá onde? Ela tá um pouquinho longe Mas eu confio que ainda dá pra chegar Já começou a ficar um pouquinho complicado Eu acho que a gente vai precisar de mais peidos Pra chegar longe Vamos testar chegar aqui Que é o lugar mais perto que eu tô vendo Ó, ainda deu pra chegar Vamos pra esse outro aqui do lado Ih, não vai dar pra chegar Não deu É, agora a gente vai precisar Conseguir bem mais dinheiro Pra comprar outro pulo E chegar até o final Mas vamos testar a nossa sorte Pra ver como é que tá Eu tô com 6 mil joias Vamos comprar 3 pets Pra ver se veio um pet raro ou não Vamos pegar o primeiro pet E veio um pato comum Tá, não é tão legal esse pato comum Vamos comprar outro Tomara que venha pelo menos um raro Um só Outro em comum Já melhor do que a gente tinha antes E por último Vai vir um raro É, não tem o joia Ferrou Mas deu pra gente conseguir 5 pets Cara, eu não tinha equipado meus pets Desde o início Eu sou muito burro Dá pra equipar 2 pets E só agora eu equipei eles Ah, eu não tô acreditando nisso Tudo bem Vamos peidar o mais rápido possível Pra conseguir chegar na última ilha E agora eu tô acreditando nisso E aí